Boa família, bom dia pra todo mundo, certo? Descensa pra chegar aqui. Meu nome é Marcelo Marques, sou lá do interior de São Paulo, certo? Região de Campinas. Sou professor, sou formado em História, tô na minha segunda faculdade, tô cursando Filosofia. Por incrível que pareça, eu tenho 23 anos, mas sou diretor pedagógico de uma escola digital que chama New School. Inclusive, convido a todos, só pesquisar ali no... Tanto iPhone, tanto Android, é só colocar New School. Vai aparecer um esquilinho roxo, certo? Pode baixar o aplicativo, diversos cursos de graças, certo? Vocês ganham vários prêmios. Vixe, tem, tem iPhone pra resgatar, tem notebook, tem viagem, tem um monte de coisa. Quanto mais você estuda, mais prêmio você ganha. E aí, tô no toque aí da direção da escola, também leciono Filosofia esporadicamente as terças-feiras à noite pelo EAD. Tô aqui a convite do pessoal, é uma honra receber vocês. Apesar de eu ser historiador e filósofo, a gente vai falar hoje sobre literatura, certo? Sobre esse livro maravilhoso, de um autor que tá vivo, certo? Inclusive, no final, vou pedir pra gente fazer um negócio bacana, que é o aniversário dele daqui a duas semanas. Vamos gravar um stories, mandando parabéns pra ele, celebrando aqui essa obra. Esse autor, apesar de ele ser muito famoso no meio acadêmico, ele ser traduzido pro inglês, pro espanhol, ter estudado na gringa, foi professor convidado de Berkeley, enfim. Ele não é tão reconhecido quanto deveria. Apesar que a nossa literatura brasileira, ela é muito boa, ela é muito gostosa. Só agora os gringos estão descobrindo Machado de Assis, né? Só agora tá viralizando a gringa Machado de Assis. Imagina o dia que eles descobrirem o Milton Ratum, o dia que eles descobrirem Graciliano Ramos, o dia que eles descobrirem diversos outros autores que enriquecem a nossa cultura, e que às vezes a gente só olha por obrigação. Mas hoje, aqui nessa aula, eu convido vocês, eu sei que vocês estão nesse pique de cursinho, eu sei que vocês estão nessa pegada mais técnica da parada, mas a gente dá uma relaxada, a gente discute a obra com um olhar mais crítico, um olhar de militância, um olhar de problematizar algumas coisas, mas ainda assim, num toque muito sereno. Então, eu trouxe aqui um slide, trouxe aqui um material pra gente, mas fiquem tranquilos, eu vou fazer diversas dinâmicas com vocês. Eu trouxe aqui bombom pra caramba, então todo mundo aqui vai ganhar bombom ainda, tá? E a gente vai fazendo umas interações, eu vou querer a opinião de vocês sobre diversas coisas da obra. Quem aqui já leu esse livro, Dois Irmãos? Bravo, brabo, então já sabem da fofoca, né? Eu também não sei quem é o pai do Nael. Mas, vamos especular, vamos especular quem é o pai do Nael. Enfim, então, hoje aqui a gente vai fazer uma dinâmica diferente, podem pegar os cadernos, podem pegar os lápis, podem tomar as anotações, quem usa bloco de notas, fique tranquilo. Mas o foco aqui hoje com vocês, eu quero trazer uma experiência diferente com a literatura. Eu quero interação, eu quero debate, eu quero discussão. O que vocês acharam? O pessoal que ainda não teve contato com o livro, o que vocês estão pegando dessas ideias? Vocês vão estar sabendo a fofoca por um terceiro, né? Então, vai ser um telefone sem fio. Essa palestra, né? Essa aula não substitui a leitura integral do livro, né? Então, o livro tem mais de 200 páginas, a gente vai tratar de um resuminho dele, a gente vai falar dos principais acontecimentos, mas a gente não vai entrar tanto no detalhe da obra, que nem, por exemplo, uma das fofocas que a gente vai falar, né? O Omar pega uma IST, ele pega a gonorreia. Não vou falar isso direto no texto, mas tem lá todo o episódio, o que acontece e tal. Então, se vocês quiserem saber dos detalhes, das merdas que os personagens fazem, leiam o livro. Eu não sei se ele está de domínio público, porque ele foi lançado no ano 2000, certo? Mas se vocês procurarem PDF na internet, com certeza vai ter. E na biblioteca da escola de vocês é pra ter também, tá? Não me apresentei, né? O TDAH é foda. Bom, meu nome é Marcelo, como eu falei, meu pseudônimo na internet é Aldino Vilão. Aldino é o nome de um pokémon, antes que as pessoas sempre perguntam, não é meu nome de verdade, é como o Kierkegaard, né? Ele assinava os livros dele com nomes diferentes, anticlimacos, porque ele era perseguido pela igreja da Dinamarca, e ele queria criticar a igreja. Então, como eu critico o sistema, eu acabo assinando como Aldino Vilão. Eu venho do interior de São Paulo, de uma quebrada que chama Vida Nova, lá em Paulina, alguém conhece? Paulina. Refinaria, ali, região de Campinas, 019 DDD. Mano, fui estudante do noturno, fiz um ensino médio no noturno. Tô ligado como que é foda a correria de quem quer entrar pra faculdade. Vocês que estão nessa correria da USP, o bagulho é de verdade, arranca o sangue. Tô vendo aqui uma baita diversidade na sala de vocês, pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas quase trabalhadoras, majoritariamente. Então, mano, tô em casa, tô falando com o meu público, tô falando com pessoas que têm a mesma vivência que eu tive no meu tempo de ensino médio. É muito gostoso fazer isso, sabe? Poder ajudar nesse degrau que vocês estão trilhando, assim, certo? Nessa corrida rumo ao vestibular de vocês. Minhas redes sociais são todas Aldino Vilão. Eu trato majoritariamente de filosofia, então quem aí curte filosofia ou quem não pega muito bem as partes de filosofia nos estudos, trago bastante revisão, trago bastante... Muitos exemplos didáticos. Então, explicar, por exemplo, Hobbes Rousseau e John Locke com Naruto. É uma das minhas especialidades. Então, vocês curtem conteúdo de filosofia e de história e também acontecimentos contemporâneos. Então, a gente fala muito sobre política, né? É um perfil muito politizado. Falamos sobre eleições, inclusive, né? Sabe o espaço? Você já tá gravando já? Tá, tá. Pode falar dos debates que já teve ou... É mesmo? Falo mal do Pablo Marçal mesmo. Enfim. Mas vamos, Paulo, então. Senão a gente vai dispersar muito. Trouxe aqui... Então, família, a obra que nós vamos falar hoje chama Dois Irmãos, do Milton Ratum. Certo? Essa obra que, inclusive, tem uma minissérie no Globoplay, pra quem curte. A minha mina adora novela. Ela já maratonou tudo. Então, assim, quem curte essas paradas, quem curte uma pegada do Vale a Pena Ver de Novo, é a novela da época de vocês, Vale a Pena Ver de Novo? Então, quem curte a pegada do Vale a Pena Ver de Novo é a novela. Tem dez capítulos na vida. Negócio, assim, muito bom. Bem resumido. Melhor que a última temporada de Elite, na minha opinião, porque as fofocas que é quente, é de verdade um negócio. Mas, antes da gente falar da obra em si, a gente tem que falar desse cara, que esse cara é um gênio. Esse cara, assim, é um dos escritores intelectuais vivos mais rica que a gente tem no Brasil hoje. O Milton Raton. Esse cara, ele, além de ser brilhante, ele foi preso, não é que ele foi preso, ele foi perseguido na ditadura. O cara, ele tem vivência. O cara tem história, né? Ele nasceu em Manaus, né? Só que ele rodou o mundo. Ele nasceu ali em 1952. Então, ali, perto da ditadura, quase, ali o bagulho acontecendo. Quando ele tinha, mais ou menos, ali uns 15 anos, ele foi pra Brasília, né? E ali em Brasília, ele foi preso por participar de uma passeata contra a ditadura. Aí, ele retorna pra Manaus, continua os estudos dele e tal. E aí, ele ingressa na USP. Ele entra na USP, ele faz arquitetura, ele participa dos movimentos estudantis na USP e dá-lhe. E dá-lhe. Ele é perseguido pelo DOPS. Quem aqui sabe o que é o DOPS? Ou o que foi o DOPS? O que foi o DOPS, meu amigo? Valendo um bombom. Departamento de Ordem, Política e Social. E era pra perseguir as pessoas na ditadura pra investigar e tudo mais. Tanto que, enfim, teve um ponto aqui em São Paulo e do DOPS, que depois virou o DOICOD, que foi um dos lugares de maiores representantes. Foi um lugar de maior tortura que teve no Brasil todo, um dos maiores representantes em São Paulo, que depois virou o DOICOD. E fica ali, perto da Lula Mariana, paraíso, por ali. E era só pra perseguir e torturar as pessoas que eram contra o sistema. que tem a partir de quando. Pois é, família. Então... Nem ebodes faz a negatividade desses lugares. Mas então, família, pra vocês verem, né? Como que os grandes gênios desses países se tornaram inimigos dos militares, inimigos de um regime político que a gente teve. E toda essa vivência que o Milton Raton tem durante a ditadura militar, ele reflete isso em alguns personagens. Tem um professor nessa obra... Agora eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Tem um professor na obra que ele é o professor preferido do Omar, que é um dos protagonistas. Que esse professor... Ele é morto pelos militares. É um professor militante. É um professor assim, que tem ali um movimento de poesia, faz ali um grupo de poesia de fachada. Mas eram reuniões pra militar contra a ditadura. Tá ligado? Então era uma linha de frente. E aí ele projeta algumas vivências que ele teve durante a ditadura e alguns personagens. Então você vê ali que o Omar, né? Que é um dos protagonistas da obra Dois Irmãos, ele tem uma certa aversão aos militares. Ele tem uma certa aversão a todo o regime. Em contrapartida, o Yacub, que é o outro protagonista, o outro irmão gêmeo, já era mais... Ele já era militar da reserva, ele já era mais playboy, ele já era mais a favor dos caras. Então ele traz nuances sobre como as classes sociais, mesmo representadas em uma família, em dois irmãos gêmeos, como as classes sociais se comportavam perante o regime. Então você tem um irmão que ele é problemático, é um irmão que era pra representar o povão geral contra a ditadura, que não aceitava a repressão do regime, e o outro irmão que era dito aquele que deu certo, o irmão que foi bem-sucedido, o irmão que era militar ou que tinha um vínculo com a instituição do exército, se beneficiava do regime. Então ele traz essas nuances dentro das obras dele. Ele escreveu vários livros, inclusive, se não me engano, o mais recente dele foi de 2019. os principais romances deles é Relato de um Certo Oriente, que foi a estreia dele em 1989, Dois Irmãos, que é esse, dos anos 2000, Cinzas do Norte, de 2005, Órfãos de Eldorado, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, que foi esse de 2019. O tom que ele dá para as obras dele tem uma melancolia, tem um certo que de... O personagem faz merda e ele depois fica refletindo, puta cara, como que eu vou resolver isso agora? Então ele traz ali um quesinho de... Não chega a ser uma crise existencial, mas ele explora o psicológico dos personagens. Então, você vê que sempre tem um personagem que é o problemático, é o personagem que é impossível, e você tem o outro personagem que ele é mais reprimido, um personagem que ele é mais acuado, assim, não consegue se expressar, mas ainda quando ele consegue se expressar, explode, tem os manipuladores. Então, assim, ele trabalha muito o psicológico dos personagens. A gente vai ver que na família, né, dos dois irmãos, na família aqui da obra, cada personagem é muito complexo por si só. cada personagem não é que desenvolve um trauma no outro, mas cada personagem tem como se fosse uma característica, né, que dá essa complexidade. Então, a mãe é manipuladora, a mãe é muito egocêntrica, a mãe quer que a família faça tudo por ela. O pai é muito apaixonado pela mãe, e, inclusive, para conseguir conquistar ela, ele começa a se envolver com álcool, então ele se torna alcoólatra, ele só consegue tomar certas atitudes com álcool na cabeça. O irmão mais novo é porra louca, quer viver a vida, quer sair batendo em todo mundo, acha que tem peito de aço. O irmão mais velho já é mais na dele, já é mais ressentido, já é mais calado, não tem tanto peito. A irmã bate de frente com a mãe, ela tenta reprimir no relacionamento, ela fala assim, então não vou ficar mais com ninguém. E aí a gente tem, aqui eu estou dando um spoiler dos personagens, mas a gente tem uma personagem que ela é a crítica social descrita, que é, no caso, a empregada, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, os tons da obra do Milton Ratum tem esse quezinho de uma literatura contemporânea, não parece muito com o pessoal da arte moderna, então, Graciliano Ramos em Angústias, por exemplo, que tem aquele negócio visceral, que o protagonista está bêbado toda hora, que não lembra, que tem confusão temporal. Aqui ele se utiliza muito de flashback, ele vai recorrer muito para o passado e depois ele vai lembrar e depois isso, aquilo, aquilo outro, mas a linearidade temporal é mais entendível que aquelas obras um pouco mais antigas ali, na década de 30, na década de 40, então, é mais de boa. Realmente parece com as novelas do Vale a Pena Ver de Novo. Se você pegar para ler O Dois Irmãos do Milton Ribeiro e pegar, sei lá, o Caminho das Índias, não vai ser tão dissuante quanto você pegar o Dois Irmãos e ler, por exemplo, Memórias Póstumas. Está muito mais perto e é muito mais fluido a forma com que ele conduz a história. Pois bem, estudou numa porrada de escola, como vocês podem ver. Ah, não, está aqui? Não. Mas enfim, ele foi para fora, ele estudou na França, ele conseguiu bolsa fora, ele foi professor convidado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ele teve uma jornada brilhante. Também foi professor na Federal do Amazonas, mas aí, se eu não me engano, ali perto dos anos 2000 mesmo, ele se aposenta, não é que ele se aposenta, ele sai de cena do mundo acadêmico para se dedicar à literatura, e aí que a caneta dele começa a brilhar, a canetinha de ouro, ganha vários prêmios jabutis, ganha vários prêmios internacionais, nacionais, assim, é um gênio. Se não me engano, ele é o nosso autor vivo brasileiro mais premiado que a gente tem hoje, tá? Então, um cara incrível assim para ler. Então, quem curte assim, romance, quem veio daquela época que pegou crepúsculo, pegou essas coisas, talvez, queira alguma coisa mais madura e mais família brasileira, leia os demais livros do Milton Ratum. Certo? Para a gente falar um pouco mais sobre a obra, Essa obra aqui de hoje que é obrigatória no vestibular da Fulvestre, eu trouxe para vocês três perguntinhas, Três pontapés que a gente pode pensar essa obra para a gente começar a entender o contexto e como que é o livro, né? Antes de entrar na história em si, né? Sobre o que que é? Sobre o que que se trata o livro? É um caso é um caso de família é um caso de família misturado com uma sessão de terapia coletiva no CAPS ninguém se gosta todo mundo se odeia é um querendo puxar o tapete do outro e tem alguns mistérios é plantado alguns mistérios durante a obra que mistérios são esses? Quem leu o livro aqui consegue me falar um dos mistérios? É a paternidade do Nael A paternidade do Nael Boa Alguém sabe falar outro além da paternidade do Nael? Eu acho que eu acho que fala sobre um incisto Começamos começamos bem Como assim incisto? Entre o A irmã A Rani e o Omar Exatamente Tem muitas nuances no livro Tem muitas nuances Então do mesmo jeito que o grande mistério do livro gira em torno da paternidade do Nael A gente já vai falar dos personagens mas quem é o pai do Nael Nem o ratinho sabe Mas outras coisas que acontecem ao longo da obra como por exemplo o irmão que começa a passar a mão na irmã e ela fica tipo o que que é isso? Mas tá muito grudada quer fazer a vontade do irmão ainda passa muito pano pra ele O que aconteceu no Líbano durante os 5 anos? É um grande outro mistério e aí o meu lado é professor de história nos leva a pensar que durante a segunda guerra mundial houve campanha no Líbano o Reino Unido com algumas lideranças árabes fizeram uma grande investida ali naquele território onde a Arábia Saudita Israel diga-se um estado ilegítimo a Palestina o Iêmen enfim eles fizeram uma investida pra reconquistar aquele território e depois foi repartido entre os líderes dos clãs árabes então o tempo que o Jacobi fica ali no Líbano é mais ou menos o tempo que acontecem essas campanhas militares então assim ele tava no meio de uma das frentes da segunda guerra mundial a gente não sabe muito bem como foi essa vivência como que ele voltou meio traumatizado ele já era quietão mas ele volta meio assim então a gente pode dar uma especulada que talvez talvez ele tenha vivido algumas coisas da segunda guerra mundial ou ter ouvido o barulho dos aviões ter visto os exércitos marchando sentindo o medo profundo então assim existem muitas coisas coisas que nos dão liberdade de imaginar na obra e que se a gente puxar algumas peças extras de outras matérias a gente vai conseguindo desenhar um cenário um meta cenário o que está além da narrativa do livro o que o mundo o que estava acontecendo no mundo enquanto a história estava se desenrolando essa obra ela foi publicada no ano 2000 mas ela se passa no século XX ela começa ali por 1920 quem sabe por que começa mais ou menos em 1920 quais são os acontecimentos mais ou menos de 1920 do livro de 1920 a 1930 não, entre os personagens os pais se conhecendo então ali esse capítulo 2 ou 3 retrata como os pais se conheceram o Rakim e a Zana e aí tem toda uma questão interessante sobre intolerância religiosa que a família da Zana fica assim eu vou ver se vai namorar um muçulmano como é isso tá ligado e se hoje aqui no Brasil 2024 a gente tem um intercâmbio digital com outras culturas e tal aqui em São Paulo mesmo tem uma comunidade muçulmana muito grande e tal teve migrações do Líbano pra cá então talvez a gente não 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 assuste tanto com o choque de cultura dos muçulmanos com o nosso estilo brasileiro mas você pensa que isso tá se passando no Amazonas 1920 então tipo era um choque cultural muito grande uma família amazonense tendo contato com pessoas que vieram do outro lado do planeta do Líbano que falam uma língua que Deus sabe lá o que significa acreditam e rezam pro outro Deus cinco vezes por dia então assim é um choque cultural que tem uma certa explorada ali e traz alguns nuances sobre intolerância religiosa e é interessante a gente pensar também que o olhar dos anos 2000 para o século 20 ele é necessário com esse teor crítico porque quando o Milton Ratum ele resgata algumas coisas da memória dele quando ele pega um pouco da vivência dele pra trazer pra narrativa ele vai olhar pra trás e fala assim cara ele vai expor pra nós pra gente pensar e criticar assim nossa cara como que esse pessoal era louco né como assim eles normalizavam coisas que hoje a gente acha além de ser crimes alguma delas coisas serem crime certos tipos de comportamento tão repressivos comportamento tão egocêntricos e práticas estruturais de machismo que hoje a gente olha horrorizado e lá era tipo não tá tudo bem e esse olhar crítico pro século 20 ele tem que vir nesse sentido tipo assim cara vamos olhar criticar e não reproduzir mais vamos pegar essa crítica pra gente se vigiar pra gente se politizar e não reproduzir mais isso então por exemplo quando a Rania que é a filha mais nova ela é vetada do relacionamento que ela queria desenvolver com o rapaz pela mãe porque a mãe é maluca não super poderosa mas é narcisista quer controlar tudo que os filhos fazem ela vira e fala não eu não vou me namorar mais ninguém então se não for pra ser quem eu quero não vai ser quem você quer então você vê que tem um choque é por exemplo uma postura que um jovem atual um jovem geração Z adotaria com a mãe mas será que naquele tempo os jovens teriam escacífico pra bater de frente com os pais será que eles conseguiriam isso então você vê que tem umas nuances de coisas contemporâneas com coisas do passado bom então partindo desses desses três pilares a gente tem essa introdução né então a obra é sobre uma família é sobre conflitos familiares é sobre é quase é uma tragédia pra não ser uma comédia uma sátira porque é uma família que tinha de tudo pra ser aquela família tradicional bem sucedida que nunca existiu que é só um o ideal famílias não são perfeitas não são pra ser perfeitas nunca foram e nunca serão perfeitas mas é como se se tivessem cada personagem de uma sitcom né dos anos 80 uma daquelas séries antigas onde o pai é o trabalhador a mãe serve casa e os filhos dão orgulho tal e na verdade é tudo desfuncional na verdade nada funciona porque a realidade assim a realidade nada funciona do jeito que a gente idealiza que deveria então é sobre um caso de família é sobre um programa que passaria fácil ali do João Kleber e existem algumas outras camadas que a gente vai explorando sobre o papel de cada personagem na obra né é então é uma obra dos anos 2000 mas que retrata né o século XX é uma obra que vai retratar ali majoritariamente né a trama se passa entre 1945 a 1970 começo da década de 70 então a existência de gap temporal algumas vezes se revisita o passado nos flashbacks como eu falei ali na década de 20 quando o Rakim e a Asana vão se conhecer que são os pais e aí alguns devaneios mas a trama se passa nesse espaço de tempo 1945 até década de 70 e qual que é a relevância né por que que esse livro é relevante por que que o livro dos anos 2000 tá né na FUVEST alguém consegue me responder alguém consegue teorizar alguém consegue ter alguma opinião por que que um livro dos anos 2000 está na FUVEST o clássico a temporada de ditadura perfeito passa pra trás esse daí que eu jogo mais alguém por que que esse livro é tão relevante é uma ferida da sociedade exato esse livro ele é relevante por que ele é ele é uma crítica social ambulante ele é uma crítica familiar ambulante né então ele não tá tratando de um problema diretamente de um problema social ele não tá falando diretamente do caso do trabalho análogo da escravidão análogo a condição de escravidão que a empregada tem de ser uma doméstica que mora na casa que mora na casa dos fundos né no quartinho da empregada desde criança e serve a família desde criança não está falando diretamente dessa crítica social não tá falando diretamente da crítica social do Omar ter sido contrabandista não tá falando da crítica social diretamente deixa eu ver alguma outra mais assim da 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 Rania ter assumido os negócios da família como mulher e não o Omar não tá tratando de críticas sociais assim diretamente a crítica que fica no fim é uma família disfuncional como uma família disfuncional afeta o psicológico e afeta o coletivo em volta porque tem outras pessoas tem outros personagens que se envolvem e por conta desses problemas familiares acabam tendo consequências para suas vidas então no final do livro tem um empresário indiano que ele vai querer investir em Manaus que iria fazer uma obra de infraestrutura em Manaus né o hotel iria gerar empregos iria movimentar um pouco ali a economia mas por conta de treta familiar o negócio que era gigante não dá certo então assim explora como que uma desestrutura familiar acarreta muitas outras consequências e aí vem essas camadas né então aí vamos falar da empregada que é um que tem uma vida e o filho dela também tem uma vida que leva um trabalho um trabalho análogo à condição da escravidão e aí vamos falar do machismo que é a repressão em cima da Zânia e aí vamos falar da passação de pano gigantesca em cima do Omar que é violento que estupra que rouba que é estelionatário que o cara rouba o passaporte do irmão tinha que ser gêmeo pra dar certo que o cara rouba o passaporte do irmão pra ir pros Estados Unidos então assim é um caô atrás do outro é um negócio é louco é louco então assim é uma obra ela é irrelevante por isso porque ela fala sobre o núcleo familiar ela fala de uma coisa que é meio cristalizado no imaginário popular tipo assim a família uma instituição sagrada a primeira instituição do ser humano é uma coisa inviolável tal mas que é disfuncional mas é que é uma coisa que é fácil de se quebrar não é perfeito não é uma coisa uma obra de arte pra se apreciar não é pra se explorar os conflitos é pra se explorar a inveja e é pra expor principalmente a hipocrisia esse livro ele é atemporal esse livro é uma um grande clássico esse livro ele entra na Fulvest porque ele expõe a hipocrisia da instituição família e aí é uma análise minha tá isso daí não vejo nenhum autor mas é pra gente pensar junto tá é vamos lá quais são os pilares da obra quais são os pilares da narrativa o olhar pro passado como a gente já falou então a interpretação de uma pessoa que escreve durante os anos 2000 sobre coisas ali do pós-guerra da ditadura e da guerra fria a crítica à família então pesadamente a crítica à instituição família e o mistério o mistério é aquilo que fisga a gente o mistério é aquilo que fisga porque como eu falei não é só quem é o pai do Nael no começo do livro você fica tá quem é o narrador quem que tá contando essa história quem que é a pessoa e aí vai ter alguns indícios alguns indícios ah eu acho que é o Nael mas como que o Nael sabe como que o Nael vai saber dessa fofoca o negócio que tava acontecendo em São Paulo e o cara morava nos fundos era o filho da empregada ficava lá no cantinho dele como que ele sabe que tava rolando lá em São Paulo e aí você vai descobrindo que ele era um pouco mais próximo do Raquinho e aí o Raquinho sabia da questão do estupro ele passou um pano pra cobertar ele escolhe o nome do Nael e aí o Yacub tem uma relação muito próxima com a mãe dele e aí você vai pegando os negócios assim o livro te cativa porque ele não te faz perguntas mas você pergunta pro livro quem que é esse personagem caramba e aí é interessante essa obra também porque é um narrador personagem mas é um narrador não protagonista a gente tá muito acostumado né um narrador protagonista quem vivencia todos os fatos a todo momento contar a história não porque eu estive lá porque aconteceu comigo porque foi sobre mim ou eu causei isso aqui não aqui é literalmente a fofoca tá é literalmente o que o Raquinho contava pro Nael aqui era o que a mãe do Nael contava pra ele aqui era o que ele observava que acontecia ali a briga era o que ele presenciava que ele ficava sabendo então o livro basicamente o que é é um compilado de relatos sobre uma família de alguém que estava de fora da família teoricamente era um neto não assumido da família era um neto bastardo da família e bom essa genialidade de colocar o o narrador fora e dentro ao mesmo tempo esse paradoxo é o que talvez torne essa obra mais genial que é o personagem mais apagado é o personagem mais mas na dele é o personagem mais passivo passivo entre aspas porque ali ele se dá bem uma hora tem uma hora que ele se dá bem ali e aí quem leu sabe que deseja 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 e consegue consegue uma noite é por uma noite mas ele consegue enfim mas ainda é um personagem muito passivo na obra quem toma todas as porradas é o Yakub quem bebe todas as cachaças é o Hakim quem enfim quem faz todas as merda é o Omar e a mãe e a mãe deles que é a Asana então o personagem é um pouco mais passivo é bom dito isso vamos as apresentações tenho zero licença da Globo para usar essas imagens da família então são apropriação indevida dos personagens mas vamos lá vamos dar nome aos bois vamos identificar quem é quem e aqui vocês podem perceber que os atores não são parecidos porque são versões diferentes essa versão aqui é bem mais antiga mas vamos lá os dois protagonistas da obra a obra é sobre esses dois irmãos aqui o Omar e o Yakub certo a obra é sobre eles eles são irmãos gêmeos idênticos o Yakub ele é o mais velho o Omar é o mais novo mas é por conta de segundos são gêmeos idênticos nasceram no mesmo dia na mesma hora só que quem veio primeiro ao mundo é o Yakub e o Omar veio segundo era para ser o castor mas na família era o do meio porque a gente tem a Rania que é a irmã mais nova o Yakub o Omar ele quando ele nasce quando ele nasce ele nasce com alguns problemas de saúde ele nasce com alguns problemas de saúde e aí essa é a deixa para a mãe a Zania mimar ele né então ela desde o começo da obra você já percebe que o Omar é o filho favorito o Omar é aquele que ela mais protege o Omar é aquele que ela que é o queridinho dela até mais que a Rania até mais que a Rania o Yakub ele já é um pra mim pra mim tá pra mim não é que ele é o protegido do pai mas o pai dá mais moral pra ele do que pro Omar a real é que o Rakim o pai ele não queria ter tido os filhos ele amava tanto a Zana que quando ela teve os filhos ele meio que percebeu que ele ela deixou ele de lado e deu mais atenção aos filhos então assim ele tem a sensação que os filhos dele roubaram a mulher dele então tipo assim ele era muito apaixonado muito carente ele gostava tal e aí quando os filhos vêm principalmente o Omar ele se sente trocado né e aí é aquilo é o último romântico o último romântico bate nele em alguns momentos da obra ele ele confessa isso ele confessa que não queria ter tido os filhos mas é o que acontece e aí beleza o Omar quando ele nasce nas ruas pela saúde então ele é um pouco mais privilegiado pra caralho muito mais privilegiado pela mãe ele é o problemático da família é o filho problemático é aquele filho que e assim quando eu falo problemático não é tipo assim ah ele fez uma merda ou outra e tô exagerando não cara ele rouba ele mete 171 estou olhando a tarde ele comete é crime na Interpol né vocês passam por outra pessoa pra entrar no outro país ele estupra ele agride ele comete crimes comete crimes assim severos severos e na última na última cena no final do livro que era a única coisa que ele podia fazer de redenção que era pedir perdão ele não consegue ele talvez até tenha a intenção de pedir perdão por todas as merdas que ele fez na vida mas ele não consegue ele recua então assim é é um cuzão entre nós aqui é um cuzão é o maior cuzão da obra é ele tudo bem que a raiz do problema não é ele a raiz dos problemas familiares aqui não é o Omar mas o Omar é o grande olho da tempestade é o caos é o que deságua tudo enfim é o Yakub o Yakub é o mais velho ele já é um pouco mais quieto ele já é um pouco mais na dele ele não é tão corajoso quanto o irmão porque o Omar ele é corajoso achava que tinha pediado peitava a professora ameaçou o professor me ligou com o professor fugiu da polícia contrabandeou fez tudo o Yakub já era mais cagão o Yakub já era mais bananão assim não era meio pá não mas o Yakub ele era dedicado ele era inteligente ele entendeu que pô minha família tem uma condição bacana vou usar dessa condição pra eu também engajar né então ele aproveita um pouco pouco da condição que a família dele tem que era estava era boa pra ele se engajar nos estudos se engaja nos estudos vai pra São Paulo vai pra Politécnica se forma em engenharia começa a ganhar grana se casa com uma personagem que eu não vou dar spoiler ainda enfim ele começa a ter uma vida bacana entre aspas só que aí aparece o Omar pra foder tudo na vida dele enfim é o karma dele mas é aquilo ainda é um playboy facho ainda é um cara que é militar da reserva ele realmente serve exército a gente ele realmente é militar da reserva é playboys aço enfim tem esses traços é um misto de Faria Limer com reaça um negócio é uma síntese entre que a gente tem aqui mas ainda assim na minha particular opinião apesar desse teor político que o personagem carrega ele não merecia ter se fodido tanto porque assim ele não caça problema entendeu na verdade ele ajuda ele manda dinheiro pra reformar a casa da mãe ele ajuda a Rania então assim ele não é um cara ruim ele não é uma pessoa que pratica maldade assim como o cuzão do Omar mas ele sofre ele sofre e muita coisa não é ele que causa é muita coisa isso e que fizeram com ele mas ok não é o pobre coitado da obra não é que ai meu deus coitadinho da Silva alguns portugues da coitada não é esse personagem mas pegaram pesado com ele a Rania a Rania coitada a Rania é Rania né tipo digamos vamos lá tem o tem o Superman e o Batman e o Flash é isso tem o Superman e o Batman e o Flash então assim ela tem uma relevância na obra tem ela protagoniza bastante coisa mas ainda tipo assim ela passa muito pano pro Omar tenta ajudar o Omar de qualquer forma faz uma caridade pro Nael ela sai com o Nael eles transam uma vez então assim ela assume os negócios da família prospera os negócios da família então assim a Rania ela é uma personagem bacana ela tem ali a sua importância mas aquilo o Superman o Batman o Flash ela tem o seu que de importância mas ela não tem tanto peso pras merdas que aconteceram ela tenta até mediar ela tenta até resolver então quando vai vender a casa da família ela que consegue a dela e levar a mãe pra morar com ela ela tenta todo momento arrumar trabalho pro Omar ela tenta fazer uma mediação ali com os irmãos beleza ok mas é isso não é ó meu Deus a personagem é a que rouba a cena não é na minha opinião tá bom a gente tem a Zana né e aí aí a gente tem a raiz do problema familiar aqui a gente tem um caso de psicanálise aqui a gente tem um prato cheio pro Christian Dunker ela é a mãe né aquela que acha que é ela é o sol e o resto da família são os planetas que orbitam em volta dela tudo tem que ser da vontade dela tudo tem que ser sobre ela tudo tem que ser se sobrepor ao gosto dela e aí desde por exemplo a decisão de mandar os filhos pro Líbano que vem do Raquim ela fala assim não vai mandar só o Yacub o Omar fica comigo e aí ela cria o Omar como se fosse filho único você vê com baita mãe né e aí quando o Omar começa a aparecer com namorada ela faz de tudo ela contrata um detetive pra estragar o relacionamento do Omar é louca nesse nível então quando a gente fala que é a raiz do problema dessa família é a Zana de fato ela é aquela que deixa o pessoal meio né é ela que desencadeia a fila do Capes aqui dessa família é o livro começa com ela né a primeira coisa que a gente tem no livro antes do primeiro capítulo é a cena do leito onde ela tá pra morrer né e aí as pessoas estão em volta do leito dela e a última coisa que ela pergunta é e meus filhos eles se reconciliaram e aí fica aquele silêncio sepulcral aquele silêncio de puta e agora deixa a velha morrer não vamos falar nada não e assim começa o livro então assim a Zana é aquela personagem que você pode hatear ela seria uma vilã da Disney ela seria facilmente uma vilã da Disney o Halim coitado do Halim o Halim é até que esse personagem dele parece aquele estilozinho né de comercial de aveia essas coisas bem bonitinho o Halim coitado o último o último romântico do mundo cachaceiro gosta de uma caninha desde cedo até pra quando eles eles se conhecem né o Halim ele pede ajuda pra um amigo dele lá pra fazer um poema pra se declarar com a Zana só que ele não tem coragem ele fica meio tipo puta e agora como é que eu faço como é que eu vou chegar nela não tinha Tinder naquela época e aí ele começa a tomar umas pra ter coragem pra se declarar pra ela e se normalizou a questão do álcool na vida dele né tanto que ele vai morrer por culpa do álcool né não só do álcool eu acho que ele morre por conta de desgosto mas quimicamente pelo álcool e enfim ele 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 é muito sensato em alguns momentos ele é muito sensato então assim é enquanto a Zana fode com a com a Domingas e com o Nael socando o serviço pra eles fazerem o Raleigh já se aproxima do Nael ele sabe o que aconteceu ele sabe da questão do estupro ele sabe de toda a questão da violência que aconteceu com a Domingas mas ele 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 tenta de alguma forma não é compensar que não dá pra compensar uma violência dessa gente não dá mas ele ele chega pra tentar ser uma mínima mínima figura paterna pro moleque ele tenta ser amigo ele tenta alguma coisa ali com o menino e aí que ele começa a contar esses acontecimentos pro Nael por isso que o Nael sabe de coisa que aconteceu no passado porque o Nael é o personagem mais novo que isso estão esperando a gente tá o Nael é o personagem mais novo da obra ele ele vai nascer depois que o o Yacoube volta do Líbano então como que ele sabe de coisas que aconteceram antes do nascimento dele quem vai contando essas coisas é o o Raquim então o Raquim ele tem os seus momentos de ser um querido mas também não é aquela flor que se cheira porque ele não gosta dos filhos é um negócio é muito nuances não tem um personagem que você consegue se apegar nessa obra e falar assim hum vem aqui talvez o professor talvez é complicado você ter aquele personagem que o seu xodó não dá pra ter o a Hermione nesse livro não dá pra ter o sei lá o sátiro do Percy Jackson esqueci o nome dele não dá pra ter esse personagem que você pega carinho a Lívia eu não vou dar o spoiler agora sobre o futuro dela mas ela ela é uma menina né ali do Amazonas que entra na vida dos irmãos e por conta dessa entrada na vida deles desde criança eles se conhecem bem jovens por conta dela acontece o primeiro grande do livro a primeira grande treta que o Omar enciumado quebra uma garrafa e bate no irmão e faz uma cicatriz nele só isso com 13 anos com 13 anos com 13 anos o moleque quebra uma garrafa e corta o rosto do irmão leves coisas leves coisas leves e aí enfim a Lívia vai ter algum papel um pouco mais importante mais pra frente na história mas é isso o Nael nosso querido o Nael que é o narrador da história que ele é filho da Domingas ele tem essa participação mais passiva ele observa as coisas um pouco mais distante ele protagoniza algumas coisas então o encontro dele com a Rania ele vai ajudar a Rania na loja enfim ele tem alguns momentos dele mas ele não é a estrela desse desafio se a Rania não é a estrela ele menos ainda menos ainda se a Rania é um cometa ele é o não sei ele é o helicóptero que passa por cima e a gente acha que é uma estrela é isso é isso mas é quem é quem sobrevive é esse caos pra contar pra gente o que aconteceu é o último sobrevivente a Domingas que é a nossa personagem crítica social foda ela é aquela personagem que é a história dela é a própria crítica ao que se acontecia na época ela era uma órfã indígena que foi criada por freiras foi catetizada por freiras no orfanato e aí ela foi dada ao casal como criada e aí esse dado ao casal como criada entenda-se como trabalho análogo à escravidão então ela tinha um quartinho nos fundos ela trabalhava não recebia dinheiro só recebia comida afeto e afeto muitas aspas afeto e violência porque a única pessoa gente boa com a Domingas é o Jacob e aí tem alguns momentos na obra que o autor ele dá a entender que esses afetos teve alguns encontros teve um negócio ali que talvez tenham se envolvido talvez tenha rolado um entendeu eles tenham ido para os finalmentes algumas vezes então mas é aquilo ainda é para ser uma uma coisa ambígua na obra é para ser um negócio tipo assim é ou não é ou não é ou não é então é por isso que ninguém sabe quem é o pai do Nael porque já falando do grande bafo da obra falando da grande incógnita o Omar estupra a Domingas ela confessa isso para o próprio filho confessa o que aconteceu só que ela não confirma que ele é fruto dessa violência ela não confirma isso porque aí a gente entende na obra que ela também se encontrou com o Jacob algumas outras vezes é bem essa cara que a gente fica tipo foda né é foda então assim tem muita gente que afirma que realmente o Omar é o pai do Nael o autor não falou nada o autor não confirmou isso então fica fanfic né é complicado é complicado porque a única confirmação que a gente tem assim direta que aconteceu foi com o Omar mas os outros né as outras nuances a gente pensa tipo assim porra o Jacob ainda ajuda o cara o Jacob ainda tenta cuidar dele ainda dá um pouquinho de dinheiro ainda reforma ali a casa dos fundos ele ainda briga com o briga não ele negocia com o indiano quando ele vende a casa para pelo menos deixar a casa do Nael lá então assim o Jacob ele ele é responsável ele ainda se coloca num papel de responsabilidade com o Nael então tem essa nuance tipo e aí quem é o pai do moleque pois bem tem outros personagens da família tem o teu professor como eu falei tem o indiano vixe tem o o cara que o Omar trabalha que é o contrabandista filho de alemães tem as mina do do Omar também que o Macartomante a outra é uma dançarina mas aquilo são personagens meio passageiros na obra tipo assim aparecem some não são tão fixos assim e a treta tá nesse núcleo familiar tá a grande treta tá no meio desses personagens agora se eu puder vou acompanhar aqui com vocês eu trouxe aqui um breve resumo pra gente ler pra narrar a história aqui pra vocês eu vou ler e vou comentando aqui pra gente contar como foi essa história depois eu vou trazer uma roda de debate e aí eu não vou falar mais eu quero ouvir de vocês se vocês quiserem eu posso contar inclusive esse resumo como se fosse uma fofoca então se vocês me permitem o livro ele como eu falei pra vocês ele vai começar ali com uma cena do final que é o leito da Zana da mãe ela tá lá prestes a morrer e fala meu Deus gente meus filhos meus filhos tão se dando bem e aí aquele silêncio tipo deixa deixa dá dá mais coisa pra ela descansar e aí corta pro primeiro capítulo né o primeiro capítulo ele começa com a com a volta do Yakub né então 1945 por que que a gente sabe que é ali em 1945 porque tem uma descrição que o Yakub ele chega no Rio de Janeiro né ele vai desembarcar ali no Porto de Mauá e tá tendo uma grande comemoração dos pracinhas e da família dos pracinhas que retornaram da Itália e se vocês bem se lembram pracinhas é o termo que a gente usa pros veteranos brasileiros da segunda guerra mundial os veteranos que participaram da FEB das Forças Expedicionárias brasileiras que inclusive diga-se de passagem não gosto de nada ligado à área militar tá mas a cobra fumando como o símbolo foi assim a coisa mais brasileira possível só se tivesse uma bola de futebol de fundo pra ser mais brasileiro que aquilo mas de verdade então ali a gente tem uma descrição de um cenário que é provavelmente 1945 e aí o Yakub chega ali no Rio de Janeiro o pai dele vai buscar ele o pai dele recebe ele e tal eles trocam uma ideia e aí eles vão pro aeroporto né eles vão lá pro aeroporto vão pra Manaus e o pai dele tá tipo assim puta cara eles vão se reencontrar e agora caralho e aí detalhe eles tem em torno de 18 anos aqui nesse momento eles tem em torno de 18 anos aí ele chega tal a mãe dele vai ver ele no aeroporto e aí leva pra casa tem um negócio lá eles fazem lá uma comemoraçãozinha né comprar um bolinho salgadinho negócio ali pra receber ele e detalhe a primeira coisa que o Yakub faz quando chega em casa é ele vê a Domingas a primeira coisa que ele faz é cadê a Domingas e vai lá trocar uma ideia com a empregada né e aí todo mundo tipo e aí o Nael o narrador não tinha nascido aqui ele ainda não tinha nascido ele vai nascer um ano depois por isso por isso que tem essa especulação ele nasce um ano depois que o Yakub volta pro Brasil mas tudo bem aí beleza aí aí quem tá na casa lá em Manaus pra receber o Yakub tá o pai que foi buscar ele de viagem tá a Zana que é a mãe tá a Rânia que é a irmã a empregada que é a Domingas o irmão não tá acontece tal negócio e aí quando dá meia-noite meia-noite que tá todo mundo fazendo enxergar vamos vamos aparece o Omar roubando a cena querendo chamar atenção pra ele todo suado todo fodido cheio na cachaça feio 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 sabe final de festa que você tem que carregar aquele seu amigo é desse jeito e aí a mãe vai ah Omar meu filho que bom que você vê e aí ignora completamente que foi o Yakub que passou cinco anos fora total quebra total o clima e aí beleza aí fica aquele climão e e agora será que ele vai se abraça tal e aí os irmãos se olham se encaram o Omar olha pra cicatriz lembra do que ele fez o irmão dele tremendo de ódio por dentro fosse nossa se eu tivesse um death note você tava fodido e o máximo que acontece é um aperto de mão super tenso tipo é um aperto de mão que aconteceria hoje entre o Vladimir Putin e o Joe Biden o aperto de mão mais tenso possível dois inimigos mortais e aí o livro vai 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 mostrar alguns flashbacks né aí vai começar a mostrar alguns flashbacks pra gente entender tá mas por que que o cara foi pro Líbano o que que aconteceu que vai desencadear essa história e aí volta no passado deles né desde quando eles eram criança né o Yacoube já tinha sacado que o Omar era o filho preferido já sabia já percebeu a diferença de tratamento né os privilégios mas quando eles conhecem a Lívia né quando eles conhecem a Lívia o negócio muda vai pro outro patamar porque aí não se trata da mãe se trata de uma pessoa que não não é influenciada e aí eles começam uma disputa eles começam uma disputa né aí o paquero aqui o paquero ali o que que é o melhor sai na frente e tal e aí no belo de um dia né eles estavam indo ali pra um cinema meio improvisado tal os três e aí a Lívia senta perto deles né no meio deles e aí o filme rolando pra ir pro acho que todo mundo aqui já foi adolescente quando dá que não o Omar ele olha a Lívia atascando um beijão na bochecha do Yacoube gente um beijo aqui ele perde completamente o senso de realidade ele ele fala assim o que como assim ele pega uma garrafa do nada quebra a garrafa e vai pra cima do irmão faz a cicatriz gente o irmão de 13 anos atacar o outro porque a menina deu um beijo na bochecha pra mim pra mim aí se eu fosse o pai eu já falava eu não acho que aquilo dá muito certo não eu já procuraria ajuda ali e o pai muito sagaz né mas o pai ali ele coloca o interesse dele em jogo também porque aquilo né a mulher tá dando mais atenção com as crianças aqui pra mim vou aproveitar da situação pra tirar todo mundo de jogo pra ela ficar só comigo ele dá a ideia de mandar os moleque pro Líbano pra ficar com o irmão dele né ficar com os tio do moleque lá só que a mãe dá o contra faz assim opa opa manda só o Yacub o que se fodeu quem fez a merda vai ficar aqui não tem que ficar aqui no Brasil porque a guerra mundial se matar mata quem sofreu deixa quem fez a cagada aqui né e acontece né então o Yacub é mandado né pro Líbano ali com 13 anos é ficar lá com o tio dele aí aquelas especulações que a gente tava falando né tipo o que aconteceu será que ele viu os horrores da guerra tal enquanto isso né mais um mais um não acho que a filha já tinha vindo e agora não perdi no salto temporal enfim quanto isso o Omar fica aqui desfrutando do bom e do melhor fica aqui aprontando porque a única coisa que ele sabia fazer era apontar era arrumar briga era sabe causar mesmo e aí beleza passa-se aí esse período de cinco anos né e aí o 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 Yacoube, ele consegue se dedicar nos estudos dele e ele ganha uma oportunidade de viajar pra São Paulo. O professor de matemática que era o queridinho dele que apoiava ele. Fala assim, não, é isso mesmo. Vai. Mete a cara e vai. E aí ele vem pra São Paulo. Fica aqui. Se destaca, continua. E aí ele vai. Entra pra faculdade. Passa na Politécnica. E aí, né, começa a dar uma aula aqui, vai pro exército, até que ele se forma engenharia. Aí o jogo virou. Aí, foi fofoca, você deixa pra quem não faz as roupas. Aí o bichão deslanchou. E, né, nesse saldo temporal de tudo isso que tava acontecendo, é... o Omar tava lá em Manaus, continuou e não quis nada, não teve muita coisa na vida, tá? Não quis fazer muita coisa, não. É... Calma aí, deixa eu ver se eu esqueci de passar o... e aí, voltando só um pouquinho, o Jacobi vai pra São Paulo, acontece aquele episódio de agressão, então o Omar vai tentar agredir o professor de matemática, ele é expulso dessa escola, e aí ele vai estudar numa outra escola, que é o liceu. Nessa escola, ele se encontra com esse professor que vira inspiração pra ele, o professor Antenor Laval. Antenor Laval. E aí que é esse professor Antenor Laval, que é meio que uma projeção do autor, do Milton Ratum, pra representar o papel de militância que ele viveu na vida dele. Então esse professor Laval, ele vai representar os anos que o próprio autor viveu na ditadura. Revolucionário, batia de frente com o regime e tal. Beleza. O Jacobi em São Paulo, fazendo a vida dele, pipipi, popopó, bacana. Ele se casa. E ele ficava se correspondendo com a família dele, né? Ele mandava uma carta, mandava outra. E aí essas cartas começaram a ficar um pouco mais espaçadas, né? E aí ele fala pra família dele, a fofoca que, ah, casei. Com quem? Não interessa. Só casei. E aí os fanfiqueiros talvez já estejam pensando, hum, casou? Com quem? Casou. E aí ele tá tocando a vida dele lá em São Paulo, tá? Beleza. E aí voltamos pra Manaus. Enquanto o Omar progrediu na vida, o Jacobi progrediu na vida, o Omar continua em Manaus e virou boêmio. festa, cachaça, loucura, vai pro meio da mata, vai arrumar briga, enfim, ele começa a arrumar vários problemas, né? Ele vai arrumar vários problemas. é... é... Perdão. Dália. E aí que ele tá se envolvendo nessas noitadas, e aí que ele tá curtindo, ele conhece uma mina. O nome dela é Dália. A Dália, ela seria o que hoje nós... Ela seria uma tiktoker de dancinha. Ela seria uma dançarina da Anitta, da Gloria Groove, da Pablo. Ela era uma dançarina famosa de Manaus, ali fazia parte de um grupo famoso. Ele começou a se envolver, né, com essa Dália, o Omar. Só que aí, né, o... A Zana, que aí era a mãe, fica tipo... Eu não gostei dela. Acho que não. E aí ela começa a dar dinheiro para as tias da Dália para acabar com o relacionamento. Olha que bênção, né? Gente rica... É tão fácil, né? Como deve ser bom ser rico, né? Eu não quero que meu filho não namore. Eu vou dar dinheiro para os outros, para os outros acabar com o relacionamento do meu filho. Enfim. E aí, dá todo um bafafá, ele extermina, e aí o Omar continua se envolvendo em problemas, o Omar continua nessa vida toda fodida, né? E aí, nesse meio tempo, no livro, é que eu estou pulando porque eu já contei a biografia dos personagens, tá? Mas aí, nesse meio tempo, vem a grande descoberta, né, que o Nel é um narrador, a história da Domingas é um pouco mais aprofundada, é contada, como ela chega em casa, tal, para viver para o popolo. Como falei, leiam o livro para vocês terem os detalhes. E aí, depois de todo esse barraco, né, que acontece na... Essas movimentações em Manaus, né, com a Dália e tal, a mãe fala assim, hum, como é que agora eu vou aquietar esse moleque? Vou mandar para São Paulo. Tchau. E aí, ela tem essa ideia brilhante de falar para o Yacoube, não, filho, por favor, recebe o seu irmão, que não sei o quê, ele está com tanta saudade. E o irmão fala assim, você está louca? Na minha casa aqui não, aqui mesmo não. E aí, depois de muita insistência em negociação, o Yacoube aceita pagar um lugar muito longe da casa dele, para o Omar vir, né, até uma escola para ele terminar, que o Omar não terminou os estudos. E beleza. E aí tem a movimentação, o Omar vem e tal, e algumas coisas vão acontecendo. Por favor, deixa eu só ver aqui. Quando o Omar vem para São Paulo, ele começa a se envolver nas peripécias paulistas, né, nas noites, nas noitadas paulistas, né, na revoada. E aí ele começa a se envolver com uma das empregadas do Yacoube, que nessa altura do campeonato, o Yacoube já tinha grana pra caralho, tá, o Yacoube já era bem de vida, não dependia da mãe, diferente do Omar, já era casado, já estava da hora. E aí, pô, beleza. O Omar começa a se envolver, se envolver, e aí ele pega oportunidade pra quê? Pra ir na casa do Yacoube. Olha que cuzão. Não, não, vai ficar pior, vai ficar pior, não. Vai ficar pior. Beleza. O Omar consegue entrar na casa do Yacoube. Primeira coisa que ele faz, vou atrás do álbum de casamento do meu irmão. Puf. Alívia? A que a gente disputava? A que a gente gostava? Nossa. E aí, o Omar se consolida como o personagem, um dos, é difícil, esse ranking é difícil, mas um dos personagens mais filhão da puta da história da literatura que eu já consumi. Ele rabisca, desenha um monte de pinto no álbum de casamento do irmão. Ele rouba o passaporte dele. Ele rouba as roupas do irmão. e ele rouba oitocentos dólares. Gente, oitocentos dólares em mil novecentos e sessenta era grana. Era muita grana. Era muita grana. Porra. A cotação do dólar hoje também é oitocentos e pau. Se cem dólares já é quinhentos e pouco, é por aí, uns quatro, cinco pau. Mas naquela época ainda era muito mais, tá? Ele vai para os Estados Unidos. Vai para Disney. Vai lá para os Estados Unidos e ainda tira uma onda e manda um cartão postal por mão. Nossa, o Yacoube fica puto. Fica puto, fica puto, fica puto, fica puto, mano. E aí, beleza. Depois dessas peripécias, acontecem os negócios, tal, pipipi, pô, 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 pô. O Omar, ele retorna para Manaus, né? E aí, está todo mundo meio puto com ele. O negócio não está legal porque... assim, eu fico imaginando, né? Tipo, o cara literalmente cometeu um crime contra o Interpol, né? Ele se passou pelo irmão dele, roubou o irmão dele e entrou num país que, né? Tipo, poderia ter dado uma merda legal para ele. Ele fez merda. E não satisfeito, quando ele volta para Manaus, ele fala, ah, foda-se. Quero viver, quero arrumar um emprego, quero viver das minhas coisas. Ele começa a ver com o contrabando. Não, e aí a gente pode especular, será que o Pablo Escobar já estava ativo? Será que ele inspirou pelo Pablo Escobar, alguma coisa nesse sentido? Não. E aí, olha como o Omar é caú, ele mete 171, ele vai falar para a família dele que ele está trabalhando num banco internacional. Não, desculpa, gente, desculpa. O cara não terminou a escola. Porra, como ele está trabalhando num banco internacional, é complicado, complicado. mas beleza, está lá, se envolvendo o contrabando, é, ele vai se envolver também com uma outra mulher que a... Ponto. Calma aí, deixa eu ver se eu acho cadê o nome dela. Estou me perdendo aqui já. e aí, ele se envolveu com... Oh, caramba. Perdão, gente. cadê o nome da mulher? Pau mulato. Pau mulato. vai se envolve com uma mina que o nome dela é Pau mulato, ela é uma cartomante. E aí, nessas atividades ilegais deles, né, eles vão pro meio do mato. eu vou viver que nem um guerrilheiro da... como é que é o nome daquela milícia, aquele pessoal, né? Da Farps. Farps, né? Farc, né? Da Farc. A milícia que tem ali nas fronteiras ali da Colômbia, aquele lugar ali. Vai pro meio do mato e vai viver com ela de boa, né? Aluga um barco, vai viver no barco, vai viver por aí e tal. Beleza, vida, cachorro solto. E aí, ok. A mãe, o pai, tenta procurar por dois meses e não consegue achar, não tem sucesso. A mãe, ela vai atrás de um cara que tinha uma peixaria, começa a comprar um monte de peixe desse cara, porque esse cara, ele era uma coisa que se chama mateiro. Então, é um cara que conhece a mata, que conhece a floresta, que conhece ali os arredores. E aí, ela tenta meio que comprar os serviços dos caras lavando o dinheiro através do peixe. Então, eu vou comprar muito peixe seu pra você ir atrás do meu filho. Beleza, o cara vai lá, resgata, e aí dá tudo bololô de novo, a mãe se... E aí, são vários pontos aqui, né? Tipo, o seu filho tá envolvido com o contrabando, fugiu com uma pessoa meio complicada, meio mais encarada. Será que não é uma boa atitude de trazer ele pra casa? Mas o Omar entende isso como, mais uma vez, a mãe dele se intermetendo no relacionamento dele. Ele tem essa leitura, tipo assim, nossa, minha mãe quer acabar com a minha vida, me tirando do contrabando. Nossa, como eu sou mal compreendido. Enfim. Ele retorna, beleza, e aí, nesse meio tempo que ele retorna, tal, aí acontece os episódios, né? O Nael vai fazer aniversário de 18 anos, ele começa a ajudar ali a Rania, se aproxima dela, tal, e aí o aniversário dele está doente, aí a família vai ficar com ele, só a mãe vai ver o Omar, e o que acontece? Pulando um pouquinho da história, abreviando, aquele professor que o Omar gostava, ele é morto pela ditadura. E aí quando ele recebe a notícia, ele fica mal, ele fica mal, fica mal, fica mal. Ele fica mal ao ponto de, o Yacoube vai pra Manaus visitar a família e ele fala, não quero treta com você hoje. Não, o cara que quebrou a garrafa e agrediu ele com 13 anos, roubou o passaporte, desenhou um monte de pinta no álbum de casamento do cara, estava de luto e não queria treta com o irmão. Mexeu com ele profundamente. Mas enfim. E aí vai ter algumas nuances, tal. Acontece o episódio, o grande auge ali do Nael se envolvendo um pouco romanticamente com a Rania, tal. Beleza. Passa-se, né, esse episódio onde o Omar está meio ruizinho da cabeça, onde ele está meio deprimido, ele começa ele não fica muito bem não. O Halim já estava bem velho, o pai das crianças já estava bem velho. E aí, no Natal de 1968, ele é um pedido. Eu falei, eu vou tomar uma no Natal. Ele vai amargurado e aí, o que não falta é motivo para esse pai chorar no banho, né? Filho contrabandista, o outro filho não gosta muito da gente, minha mãe não dá atenção para mim, a única que se salve é a Rania. a gente tem um neto que a gente não assumiu, problema na cabeça, beleza. Ele sai, vai beber, ele volta e morre. Ele morre no sofá. Bebaço, 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 deita no sofá e morre. E aí, a família acha o corpo, tipo, todo mundo fica em choque. E aí, quando o Omar vê o corpo do pai, o defunto, ele começa a berrar com o pai, ele começa a xingar o defunto. Ele surta. Gente, ele agride verbalmente o morto. E assim, não é um morto que nem, não sei, um, um, uma pessoa que fez um mal muito grande, assim, não é um cadáver, não é um corpo ali de uma pessoa que fez mal pra ele, era o pai dele. Era a pessoa que deu dinheiro pra ele, era a pessoa que deu a casa que ele morava, era a pessoa que criou ele. Ah, não gostava muito porque é por causa dos ciúmes da mãe e tal. Ele surtou com o pai. Ele surtou e aí, assim, é uma cena que quando a gente lê é meio, é bem pesada, é uma cena bem pesada. E aí, você vê que o cara já tinha surtado, já estava, já não estava legal na cabeça. eu já tinha, já era membro do CAPS. E desse episódio, a Zana, que é a mãe, pela primeira vez depois de 40 anos, briga com ele. que porra que você está fazendo? Vai arrumar um emprego, vai dar jeito na sua vida. Precisou, essa cena absurda, precisou, esse nível de psicopatia acontecer pra ela cair na real e falar assim, tá, esse meu filho é cuzão. Beleza. todo mundo ficar muito triste com a morte do Hakim, todo mundo ficar, né, climão. Bom, e aí, não passa muito tempo, o Omar, ele começa, ele conhece um indiano chamado Rochirão. É preciso ler o nome porque esses nomes são complexos. Conhece o Rochirão. Esse Rochirão era um empresário indiano, tava circulando ali pelas redondezas de Manaus, tal, beleza. Queria construir um prédio, um hotel ali, só isso. Muito simples. Por isso que eu falo, né, gente, quanto mais o cara é filha da puta, mais sorte ele tem. Qual a chance? O cara que acabou de agredir o cadáver do pai verbalmente tombar com o cara disposto a dar grana pra ele. Tomou com o Rochirão, começa a ter ali umas negociações, tal, vivi, popopó. E aí, o Rochirinho meio que contrata ele, fecha um negócio ali com ele pra achar o terreno pra construir um hotel. E aí, a Zana, de novo, não satisfeita de ter mandado o filho pra São Paulo e ter dado toda a merda que deu, pensa, hum, o Jacob é engenheiro, né? Vou chamar ele pra Manaus. Por que não? Os meus dois filhos trabalhando juntos. Olha só, quem sabe que depois de 40 anos alguma coisa nessa família vai dar certo. E o Omar não sabia disso, tá? O Omar não sabia disso. Aí, beleza. o Jacob vem, vem pra Manaus, conhece o indiano, começa a trocar ideia. E aí, eles fecham um acordo. Né? Eles fecham um acordo. Obviamente, o Jacob é engenheiro, conceituado, com carreira, ganha mais, é um negócio bem mais positivo pra ele. Quando o Omar descobre o que tava acontecendo, ele... Ah, não vou falar que ele perde o juízo. Eu acho que ele sabia muito bem o que tava acontecendo. Ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. Ele já tinha feito outras coisas pro irmão dele. Ele ficava muito bravo, muito puto. Ele começa a caçar o irmão e ele encontra o irmão deitado na rede. Mas assim, ele não fala nada, ele já chega esmurrando, meu irmão. Ele dá uma surra no Jacob. Ele dá uma surra. Ele pega o Jacob de porrada. Jacob sem entender nada. E o Jacob vai parar no hospital. E aí, bololô, bololô, bololô pra caralho. Aí, desanda tudo. Depois desse tempo no hospital, o Jacob volta pra São Paulo e fala, foda-se, não quero mais saber. E aí, desfaz o negócio com o indiano. O indiano já tinha apagado o Jacob e o Omar. E aí, o indiano fala, tá, e o meu dinheiro? Como é que fica agora? E aí, que o, e aí que começa a ficar os breques sem saídas? A Zana já bem velha, né? O Raquim já tinha batido as botas, as coisas acontecendo. A Rania, que tava tocando o comércio da família, ela tinha saído de casa, tal, e aí, ela chama a mãe, a Zana, pra ir morar com ela e eles vendem a casa. A casa deles, que era a puta de uma casa, que o próprio Jacob já tinha reformado, já tinha botado uma grana lá, tal, e aí, pra conseguir negociar com esse indiano, eles dão a casa. Só que o Jacob ainda, tipo assim, depois de todas as merdas que acontecem, que se passa na família, tal, ele fala, ele conversa com o indiano, ele negocia com o indiano, tipo assim, tá, tem esse terreiro, tem toda essa propriedade, você só não vai mexer naquela casinha do fundo, que era a casinha da Domingas e do Nael. O indiano aceita. O Nael ainda se salva nessa. E aí, beleza. Acontece todo esse bafafá, passa-se um tempo, acontece a cena da mãe, né, então, a mãe bate as botas, meus filhos, se voltaram a se falar, não. E aí, boa parte dos personagens já bateram as botas, Ana bate as botas, Domingas bate as botas, o Hakim bate as botas, acontecem algumas outras poucas coisas, acontecem um B.O. que o Jacob vai parar de novo no hospital, e aí, o Omar vai tentar bater nele de novo dentro do hospital. só que aí, não dá certo, ele não consegue, e aí, o Jacob assona a polícia. E aí, o Jacob assona a polícia, o Omar se torna foragido, a Zânia tenta, porque tenta ajudar o irmão, não consegue. O Jacob morre, o Omar é preso, e quem sobra para contar a história, o Nahel. E aí, lá no final do livro, no último capítulo, nas últimas páginas, tem uma cena super dramática que seria muito uma, um final de, não sei, um final de, seria uma cena de euforia, seria muito uma cena de euforia, chovendo, trovejando, o Omar aparece, para o Nahel, parece que o Omar vai pedir perdão para o Nahel por tudo que aconteceu, ele não consegue, vir as costas, vai embora. E assim, acaba o livro. Quem é o pai do Nahel? Ninguém sabe. Enfim, mistérios, mistérios, mistérios. Como eu falei para vocês, aqui foi só um breve resumo, tem muito mais coisas que acontecem, como eu falei, depois que ele termina com a, com a, com a Dália, se não me engano, ele pega a IST, ele pega a Gonorréia, o Omar, fica tudo fudido, é, a Lívia tem algumas participações, não falei muito dela, é, o Omar tem se envolvido com o contrabando, entra em rascada, tem muitos outros detalhes, então, leiam a obra, leiam o livro para vocês terem mais detalhes sobre o que aconteceu, aqui foi um rápido resumo, foi só um negócio que para a gente discutir, que já está dando meio dia, dito tudo isso, agora, é a hora da gente trocar uma ideia sobre, consegue passar aí, por favor? Ué? Problemas técnicos, família, mas vamos lá, enquanto isso, né, deixa eu ver se eu tenho aqui, pode, isso, isso, e agora eu queria conversar com vocês, vamos, antes da gente fazer, eu trouxe também três questõezinhas para a gente fazer da FUVEST, tá, três questões para a gente fazer sobre o livro, mas eu queria levantar alguns debates aqui com vocês, de cara, de cara, o primeiro, a questão da personagem Domingas, quem quer dissertar sobre, quem quer fazer alguns leves comentários sobre a personagem Domingas e toda a problemática da obra em torno dela, e aí são impressões de vocês, família, de acordo com o que eu falei, de acordo com o que vocês leram, pode falar, Domingo, é, enfim, sobre Domingas, então, quando eu li o livro para se utilizar, eu percebi que ela realmente tem essa relação de ser uma escravizada, dentro da história em si, porque ela não é desilizada, dentro da casa, então é como se ela fosse parte da família para ser agregada mesmo, e quanto ao Nael, dentro da situação inteira, parece que ele é mais indivíduo na família do que ela, então a gente percebe que ela é uma personagem escanteada, mas ao mesmo tempo eu percebo que ela é uma representação, assim, meio que da raiz brasileira, porque ela é indígena, órfã, ela foi catequizada, então, tem todas essas questões que são mais históricas do que todas as outras questões, por exemplo, do Iacubi ser militar, essas outras coisas, então eu acho que ela acaba sendo um pontapé inicial para a gente também entender como é que essa família começa, né, porque de entender como é que eles têm essa questão de decidir uma escravizada, como eles tratam elas, então, isso é uma, acho que é um espelho também, um pouco, porque a família faz. e vou fazer uma provocação, vocês acham que o que aconteceu com a Domingas se tivesse acontecido com a Rânia, os pais teriam tido a mesma posição? se a Rânia tivesse sido violentada de vez a Domingas, será que os pais teriam acobertado? E aí fica esse nuance, né, de tipo assim, é uma pessoa ou é um serviço? É uma pessoa ou é uma utilidade na casa? É uma pessoa ou é um objeto ambulante? porque o grande mistério da obra, o tema protagonista ali é sobre ela e ao mesmo tempo ela é a personagem mais invisível da obra. Complexo, né? Uma indígena que foi catetizada, órfã, criada por freiras, dada a uma família, silenciada, reduzida da sua dignidade humana a uma utilidade e quando sofre uma violência é acobertado? Ninguém fala sobre? Não podemos pensar o que fazer sobre isso? Então, o pior de tudo ainda é pensar que ela na condição de de empregada, de ama, de servente da casa tem que servir o agressor dela. Ela tem que servir o amar. Ela tem que cuidar dele quando ele tem gonorréia. Quando ele chega todo fodido, todo estrupiado, é ela que tem que cuidar dele. e assim, são essas camadas eu sou perseguido por esse negócio. Essas camadas trazem essas complexidades que são temas sociais. Então, o abuso, a violência sexual contra as mulheres, o estupro, ser silenciado dentro de famílias. fora da própria questão do trabalho análogo da escravidão, que já é um crime por si só, a invisibilidade da pessoa. Eu não vi o livro, mas assim, pelo que você colocou, eu também pensei na questão de que o Iacub teve um caso com a domingo e ele pode ter vivido um romance, mas ele também não enxergava ela como uma mulher que ia ser assumida. Então, assim, mesmo ele gostando dela, ele nunca quis algo para frente, só que de aquilo e não quis assumir o filho, se fosse filho dele também, e meio que escurriu ela e deixou ela para esse cantinho. Vou colocar ela também. Sabe o que adiciona uma camada dentro, uma camada de Freud dentro dessa questão? Quem cria o Iacub quando ele é criança, assim, nesse nascimento mais novo, é a Domingas. É como se fosse a alma do leite. Que quem cuida do Omar é a Zana, que o Omar, coitado, é doente. O Omar tem que ter cuidado especial. E aí, tanto a Rania quanto o Iacub são criados, maternados pela Domingas. E aí, olha que louco. O Iacub vai procurar algo que ele não teve da mãe na Domingas e esse negócio se torna quase um complexo de édipo. É um negócio de... Freud explica, Freud explica. Mas tem mais camadas assim. É que eu não consegui entrar nesse nível de detalhe, mas quem cria o Iacub é a Domingas. Pode falar, querida. Acho que a gente tem uma menina que não é para problematizar que a pessoa é uma indigna e nenhuma dessa país ser explorada no livro. E como ela não foi vista e a cultura, que é uma cultura brasileira, não é valorizada, não é explorada no livro. E como eles disseram ela na sociedade e como eles tratam ela. Exato, exato. Alguns breves nuances que temos de cultura indígena no livro, a minha impressão é que geralmente eles eram antagonistas, então o Omar ele batendo nos curumins pela cidade do Amazonas, ele entrando em conflito com pessoas indígenas, assim, é quase um papel de oposição que esses personagens assumem na obra e de fato há esse apagamento, há esse apagamento da cultura e se coloca nessa condição de servidão, então apaga-se a cultura, apaga-se a pessoa e deixa apenas o serviço, deixa apenas o que ela faz, não o que ela é. Mais alguém? Pode falar. querida. Eu acho que comentando mais sobre a coisa que ela falou, o que aconteceu com a do Minas foi algo muito, então, ela foi estruturada, foi orientada, mas foi com a do Minas, então vamos passar um pano, não, tudo bem, a gente cuida do Bael, a gente dá casa para vocês, a gente dá moradia, então não foi problema, foi só algo que aconteceu e passar o pano. Algo que se acontecesse com a Rânia ou com outra pessoa não seria feito desse jeito, não seria passado o plano. E também a questão do Iacubi, se fosse com a Lívia que ele tivesse esse filho, seria um filho assumido? Então, fica essa interrogação de quem é o pai do Nael, mas se ele realmente fosse filho do Iacubi, ele não assumiu por quê? Se ela era empregada da casa, se ela era indígena, porque ela não tinha essa postura de ser a mulher que estava à frente do relacionamento com ele? Ou será que ele também não desconfiava que ele poderia ser filho do Omar? às vezes na leitura eu fiquei me perguntando o Iacubi, ele tenta ter um papel de responsabilidade com o Nael, só que, e aí é isso, é por impressão, tá? Às vezes eu acho que algumas travas que ele tinha com o tratamento de dar algum passo à frente, era tipo, será que é meu? Porque o Iacubi sabia do que aconteceu. e aí é mais um motivo dele odiar o Omar. Então assim, será que é essa questão tipo assim, porra, será que é do meu irmão? Será que é meu? Ainda teve um papel mínimo de responsabilidade, mas quem eu acho que tentou suprir isso um pouco mais foi o Raquim, que foi o pai. E aí, na especulação, quem foi que passou o maior pano foi o Raquim. Sim, é uma menina, mas a menina, talvez tenha sido muito cuidado com a menina e com semelhante e também se for a frisade alta que abre então tem suas responsabilidades não, se eu queria ser recíproco. Perfeito. Vamos lá, vamos para o próximo tópico. Apesar de eu já ter dito, né, a minha impressão, quem vocês acham que é a raiz dos problemas? Sim. Ninguém é santo, ninguém é santo. Mas se fosse para falar assim, tá, eu acho que se esse personagem tivesse morrido no começo da obra não teria acontecido tanta merda ou esse personagem moveu as pecinhas do tabuleiro para acontecer tudo isso. Eu acho que a a eu acho que o Raim me queria ter filho. começa meio estranho, porque o Raim tinha um pensamento com ela que talvez não esteja tão normalizado assim. Ele tinha uma questão de, quase uma questão de foco, como se ele concluísse esse relacionamento com uma foco sobre ela e ele achava que toda a atenção dela vivia sobre ele. Só que, ao mesmo tempo, ela foi dando corda para isso, querendo ver ali como os dois que saísam juntos, como ela poderia proteger um, deixar o outro mais escandoso. O melhor que já começa quando o Raim tem um sentimento quase de forte sobre a jama e aí fica com essa coisa e aí não os nossos filhos e aí a escritura está toda abalançada. Esse sentimento que meus filhos estão roubando a minha esposa é muito terminodão também. Porque querendo uma mulher faz. mas ele confessa no livro que não queria ter tido filhos. Os filhos são um problema de um casamento falido ou de uma relação falida. é como se eu acho que o Raim nesse início ele representa um pouco do que a sociedade é muito da jama. Que é o pai sabe? Ele pode ser o filho mas o filho não é dele. Então é como se só fosse da mãe. Eu acho que isso acaba sobrecarregando a jama em todos os sentidos assim. Porque desde sempre o Raim pode até não concordar no que o Omar sai e gostar bastante do Iacobo mas não vêem uma interferência dele tão grande assim ao ponto de que ele já deu um toco no Omar e bem merecente. Só que ao mesmo tempo eu percebo que a responsabilidade disso tudo de coedir todo mundo é da van. Não do Rally. Ele podia ter feito de outra forma para poder por exemplo consertar de certa forma o Omar para ajudar a situação que eles se paga. Então eu vejo que acaba tendo um pouco desse pelo fato de ele já não ele não tinha esperança nenhuma específica no começo do relacionamento acho que isso já dá uma queda completamente dentro da estrutura base da família porque se ela quer e ele não quer bom se ela quer as duas não brigam né? Então acho que deveria ser mais assim pelo menos eles entrarem num acordo saírem naquela fase que ela estava sentindo a causa da marca do pai e prepararem uma vida para poder isso acontecer como aconteceu da forma que já anunciou realmente acho que não tinha como dar pressa nem se fosse outro vídeo Perfeito parabéns pelo seu comentário adorei veja que uma raiz ela não tem um ramo só uma raiz ela não é feita de uma coisa vertical e né uma unidade ela é ramificada então a gente pode dizer que a raiz dos problemas dessa família estão nos pais não só na mãe mas como você falou o Halim ele ele soa muito como pau mandado e os momentos que ele deveria ter tido um pouco mais de pulso firme ele não tem ele até tem determinados momentos mas nos passa a impressão que ele deveria ter tido muito mais em outros momentos e ele não teve agora a questão da Zana vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês reflitam e respondam problematizem vocês acham que a Zana ela realmente pensava na felicidade dos filhos ou ela pensava na felicidade dela na dela o pessoal aí de trás que eu vi que leu o livro a Zana não estava muito se importando com o Jacube ou até com o Omar ela estava se importando em mim ah ela escolheu o Omar como esse livro e aí eu quero o Omar perto de mim e se para isso eu precisava nunca mais o Jacube é ele que vai para o livro e acabou ah se para isso eu precisava não ter mais uma relação estadia com o meu marido ah também para mim agora é o momento que eu vou amar e aí no final a cena do final a pergunta dela dos meus filhos fizeram as pazes mostra muito diferente ela não estava se importando muito se ele estava muito bem ou não antes ela queria o Omar só para ela no final ela queria que ele tivesse feito as pazes para ela poder morrer em paz você acha que ela queria as pazes a vida deles para eles viverem a vida deles ou para ela morrer em paz o tempo todo o livro todo foi sobre ela quer dizer pelo menos a trama dela as coisas que ela provoca porque você vê os principais eventos de violência não todos mas os principais ela que causa a vinda do 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 Jacube do Libano e ela fazer toda aquela cena para já ter aquele estreamento entre os irmãos a ida do Omar para São Paulo a vinda do Jacube para Manaus ela manipula eventos familiares ela mexe pecinhas no tabuleiro para foder com todo mundo porque não importa se eles se odeiam não importa eu já sei que tem um irmão que tentou matar o outro com 13 anos com a garrafa quebrada não importa eles tem que fazer as pazes eu vou mandar ele para lá para eles viverem juntos ou por que não depois de todos os acontecimentos que teve eu não posso trazer o meu outro filho para cá para eles trabalharem juntos então não dá para saber se ela já se caiu a ficha dela que tipo assim cara não vai rolar essa união familiar mas eram desculpas sabe o trabalho deles juntos com o indiano era uma desculpa era uma desculpa para a vontade dela a ida do amar para São Paulo não era para dar uma vida melhor não era para ele se engajar nos estudos para eles se reconciliarem era para ele não ter mais namorado em Manaus assim tudo gira em torno dos interesses dela todas as dinâmicas familiares giram em torno do interesse dela e não importa o quão caótico isso seja sempre vai piorar sempre vai dar merda e ela morre com essa resposta do silêncio para a gente se encaminhar aqui para o final o tópico famílias não são perfeitas as impressões de vocês sobre o ideal de família tradicional depois de ler esse livro existe uma família tradicional brasileira existe uma família que é todo dia arroz com feijão todo mundo sorrindo comercial de margarina comercial de margarina é impossível uma coisa que aconteça no mundo porque se não a gente viveria numa outra filha porque a gente vive numa outra filha de forma alguma o que o homem vive é uma espetinha então acho que essa coisa de família ideal brasileira inclusive que é muito distante de toda a nossa realidade da história do mundo e eu acho também que é justamente isso que o meu que eu não quero mostrar para a gente que às vezes o programa pode começar por uma coisinha só que aconteceu um tempo errado e vai perpetuar pelo resto da vida dos netos dos sei lá quantas pessoas entendeu vai acabar com muita muita geração então eu acho que esse é um dos pontos não principais mas um dos pontos mais marcantes desse livro é a gente perceber que realmente a família não é e nunca vai ser perfeita apesar de alguém conseguir fazer tudo se formar em engenharia como ia poder ter ele não é perfeito não é personagem maravilhoso não é personagem louvado e assim como o Omar também fez muita merda e no final ele se sentiu apaziguado com a morte do professor né do Antônio apesar de tudo isso ele também não é perfeito e nem completamente imperfeito ele é simplesmente um ser humano eu acho que é tratar como a base né ser humano a gente é ser humano então as famílias são instituições que a gente cria mas a gente é antes de tudo um ser humano então a gente está tentando se nada a errar tentando se nada a fazer coisas das maneiras que a gente pensa que naquele momento isso não acontece perfeito pensando nessa família ideal tradicional que teria tudo para dar certo o que que essa família do livro tem que essa família perfeita e tradicional não tem eu acho que você acorda muito a carga de expectativa então quando você vê os personagens falar os irmãos vão ser super amigos e eles vão herdar os negócios da família e o pai vai ter essa voz assim tem essa idealização do que a família vai ser dessa família perfeita e quando você começa a adensar o livro e vê os personagens todos os irmãos não dão bem a raia que assume os negócios da família que é algo esperado dos dois irmãos o pai não tem mais ativa a mãe manipula tudo e a vida de todos o relacionamento de todos para que ela seja feliz então não você só pode casar e namorar com a pessoa que eu acho ideal para você e essa manipulação de tudo e essa febre de expectativa eu acho que faz a gente falar então não é uma família de comercial de magalina é uma família comum como eu vi a história da minha vizinha e de fulano ainda mais por um dos filhos que teoricamente teve uma base teve um negócio muito bacana vai se envolver com contrabando vai cometer diversos crimes eu acho que a exposição dessa hipocrisia de uma ideia de uma família perfeita com uma família real que eu não acho que esse livro está distante da realidade não acho na verdade acho que a realidade pode ser até um pouco pior mas você vê manipulação inveja trapaça passada de pano falta de coragem dependência emocional dependência emocional e ainda fica fazendo expoência do álcool para continuar com ela e ela sabe disso e é apaixonada por ela tem essa dependência emocional e nunca vai se opor a vontade dela e ela ela vai se redimir no final morrer em paz por mais que ela tenha feito tudo ela viu a família desestruturada ela fez tudo as consequências das ações dela que foram gigantescas ela tenta se redimir no final sem querer saber se vão se dar bem ou não os irmãos mas eles foram em paz por mais que eu errei eu consertei tudo certo então posso morrer em paz perfeito e em momento nenhum tem um pedido de ajuda né porque a gente vê a parte dela sim ela tem culpa mas ele tem uma certa forma também porque é isso que acontece na realidade a pessoa que tem um poder emocional ela sabe que tá errado mas ela não consegue ela não consegue e ela sabendo disso poderia abusar cada vez mais dele e ele também é uma vítima dela e também causa dor ele é antagônico mas o mesmo que ele é vítima ele causa também ele não se posiciona ele deve se posicionar e pra você ter filhos tem que ter um preparo ele já não queria mas fez para agradar ela eles acharam que preparo é só ter grana e aí é uma outra crítica a essa instituição familiar ah pra eu ter uma família pra eu ter filhos eu tenho que ter dinheiro pra comprar fralda pra comprar comida opa eu tenho psicológico pra lidar com filhos eu tenho tempo pra dedicar pros meus filhos eu tenho intenção de ajudar e não planejar por eles eu tenho intenção de desenvolver e não fabricar o que o que o que o que o que o que muito claro no livro que é uma impressão minha é que todo mundo tenta resolver do seu jeito todo mundo tenta tomar o seu partido todo mundo tenta fazer as coisas a sua maneira só que todo mundo discorda só que todo mundo ninguém tá alinhado tá cada um pro lado e até o Iacubi que tipo assim ele ele tenta ser o mais sensato de tipo assim tá eu não quero tá com vocês eu quero tá longe ainda assim o pessoal dá um jeito de tentar desvirtuar ele desvirtuar mas cruzar o caminho dele então assim todas essas questões que a gente tá debatendo aqui vocês veem a complexidade psicológica de cada personagem? vocês veem quantas camadas tem? a gente tem camadas externas que são as questões sociais então a questão da Domingas a questão do abuso a questão dos crimes a gente tem a questão da crítica social mas o como explorar psicologicamente cada personagem também não é uma forma de entender a obra como que o luto que o Omar tava sentindo desencadeou o surto dele gritar com o cadáver que até então esquentadinho tinha gênio forte e tal mas pra pessoa brigar com o cadáver do próprio pai eu acho que cruzou alguma linha ali eu acho que cruzou alguma coisa ali e aí não cabe nem um julgamento cabe a um diagnóstico cabe a um diagnóstico porque aí essa pessoa tá no surto essa pessoa tá com as faculdades mentais em perfeitas condições será que ele não desenvolveu um transtorno então assim são camadas psicológicas que a gente pode explorar a obra então não é só veja como é interessante né são muitas formas de se entender uma história que sequer é narrada pelo protagonista que sequer se passa na visão de quem tava lá então apesar da gente saber o que aconteceu com o Omar foi preso tudo e tal a gente não sabe como ele tava por dentro apesar da gente ver todas as manipulações que a Zana fez a gente não tava na mente dela apesar da gente ver toda a tentativa de se afastar todo o isolamento que o Yacub passa forçadamente e depois ele replica isso por vontade própria a gente não tá na mente dele a gente tá na mente de um observador então assim é por isso que esse livro é tão relevante e é por isso que ele é tão bom pra gente adiantar aqui a gente claro mas é só a questão por exemplo o que falou a gente não tava na mente da Zana então mas apesar de tudo que ela fez e ela estava errada assim mas a gente pensar como era ser uma mulher no século XX né ela era uma mulher ela tinha desde que ela nascia tinha um ideal pra ela do que ela deveria fazer durante a vida então seria casada e filho e tudo mais porque isso é o que a instituição pregava a instituição família a sociedade pregava pra uma mulher então pra ela sim seria uma realização dos filhos independente do que o Aline queria ou não seria uma realização pra ela e outra ela tinha esse ideal de que ela deveria comportar de tal maneira e os filhos dela deveriam se comportar de tal maneira porque aí sim seria uma família porque no século XX o ideal seria a mulher cuidar da família né então até hoje na verdade então existia essa pressão na cabeça dela de que ela deveria manter a família unida ela deveria ser o pilar da família e ela faz isso das formas dela que não são as mais ideais porém ela segue um ideal e ela também sofre de uma pressão social de que ela como mulher deveria manter a família ali e nessa tentativa meio que tosca ou mas era uma pressão dela mas ela cometeu várias ações toscas pra colocar todo mundo junto só que apesar dela ter errado ela também sofria de uma pressão social de que ela deveria fazer aquilo porque ela era mulher então a gente pensar nesse ponto de que ela também sofria de um fator externo e o que levou a ela fazer tudo isso também é uma coisa importante que apesar dela ter errado ela também estava sofrendo pra começar a sua situação ela cumpriu um papel ela tentava desempenhar um papel que é o papel que a sociedade e a família tradicional impõem a mulher só que assim quando o Halin morre pra mim pelo menos a impressão dela é meu Deus ele morreu porque eu tentei separar eu estava separando a família eu preciso de mim e aí quando ela vai morrer ela perguntou conseguiu não porque ela queria que se tivesse junto mas porque ela queria morrer em paz sabendo que ela conseguiu conseguir uma família perfeita só que assim não é isso e eu acho que todos os personagens e a CUB tentando manter esse alteramento todos os personagens eles tentam fazer isso talvez o Omar seja o único que não se pegue a mulher e por que é tão problemático porque ele não se importa com isso o Omar é o único personagem livre da obra é o único personagem que fazia o que queria o que ele queria não era muito legal é aquilo a gente cai no famoso Sato liberdade com responsabilidade mas é isso é desempenhar papel todos os personagens ali tinham essa e aí de coisas bem materializadas e né pragmáticas como a própria Domingas que ela é um personagem para desempenhar um papel ela é reduzida a isso ela não é um ser humano ela é a empregada ela é a ama a mãe que tenta unir o pai que tá ali né tenta daqui da pôr moral o pai um pau mandado tal não sei o que mas também tá ali no núcleo familiar a Rania a Rania é tipo o o rejunte ela tenta ser ela tenta ter aquele eu não acho que ela tentou disputar com a mãe mas ela também ela foi na onda da mãe de querer manter de querer trazer o Omar de querer dar um caminho pro Omar de querer acobertar de querer ajudar de alguma maneira e o Omar ele foi caótico ele foi caótico e ele é fez tudo o que ele fez mas foi o único que realmente gozou de liberdade o Jacube ele foi livre para sair o caminho dele foi mas ele ainda tinha a questão da responsabilidade e aí volta para o Nael e aí volta para a Domingas e aí volta na própria questão financeira de como ele ajudava o Omar era o único que desvirtuou e infelizmente o que mais gente eu vou passar aqui só para a gente fazer rapidinho certo tem três exercícios alguém pode ler para a gente esse aqui um dos irmãos do Dr. Ratum o Gêmeo de Jacube e o Omar representam duas personalidades antagônicas que se enfrentam ao longo da narrativa a rivalidade em si eles tem como resultado a prosperidade econômica de ambos de a reconstrução dos lábios de Deus de a vida de Naero a São Paulo para o Gêmeo de Apurdo de a morte de Rania a irmã do Gêmeo E a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D a D dois minutinhos qual é a resposta qual? letra E por quê? você já sabe o gabarito por que a letra E? que seria o ideal não existiu então eles se desagregam não tem ruim porque acaba que o o Marco vai preso o Jacuzo morre o Nael fica lá no cantinho dele e a Rania fica lá pro negócio então eles são desagregados cada um vai ter que viver sua vida de qualquer jeito e nenhum chega ao ideal de família que queria então eles acabam não com a minha que não tem que falar e nenhuma das mãos na fila tem alguma coisa coerente é a FUVEST essa perfeita explicação exatamente a resposta é a letra E é isso mesmo e o irmão que tenta só assinar o outro com 13 anos não poderia ser outra coisa senão uma ruína pra própria família então a própria história de todos os os eventos que aconteceram de todas as tentativas de afastamento e fuga dos irmãos desagregaram a família né então o Omar se isolando e o o o Naé perdão o Iacubi se isolando em São Paulo e o Omar tentando fugir com seus romances todo momento tentando se desgrudar da família nunca dando certo e aí quando eles se cruzam a ruína sempre uma agressão sempre um episódio de barraco sempre alguma coisa então os irmãos do caos os irmãos que nasceram pra dar errado rapidão que essa aqui é um pouco mais extensa quem pode ler pra gente um bom doutor na cidade souberto ali se aniversário do santo as cristãs humanas de Manaus velhas mortas não aceitavam uma ideia de desana casada com o muçulmano como se vigília na caçada do bíblio e comendavam novenas para que ela não se casasse com a família diziam a Deus e ao mundo que os ficam assim ele era um ataque e traque técnico qualquer que um ruim uma aumentando uma compreensão concluída se vestia com um pé na paga e matraqueava nas ruas do traque de Manaus Galilio reagiu e chutou a peata e deixou a pessoa com um pai aquela ladainha brilha de cada documento de vida Dana se recolheu ao quarto nem se queriam vê-la e o assunto que o amor era só este a reclusão da moça com o amor louco de uma aventada por favor o exercício todo dois irmãos narram a história da família que o Jair e o Dana formaram na segunda metade do século XX considerando o perfil sociocultural dos personagens e os valores de sua fé da época a oposição ao tratamento dos dois A ação das barreiras definidas pelas diferentes fundas financeiras B o impacto dos prefeitos e indiosos no campo das escolhas afetivas C a de todas as comunidades em caixa formadas pelo origem geográfica D a intolerância com atos substitúrgicos a quem é apresentado pelas novenas e ladainhas ou E a importância atribuída a ocupação exercida pelo futuro chefe de sua vida e aí qual B B B B B B todo mundo concorda que é B por que que é B alguém mais quer dar um complementado por que que seria B católicas e por isso ele não acertou a própria nossa comunidade perfeito exatamente a alternativa correta é A B e aí tá no próprio texto né as mulheres rezavam contra o casamento só isso tá repreendido então era um racismo religioso era uma intolerância religiosa com força então realmente a letra correta é a letra B e pra gente finalizar essa é a pergunta de milhões quem pode ler pra gente a partir da leitura de dois irmãos com foco na questão da paternidade de Nael pode-se afirmar Ralinha ao pai de Nael com o marco e a cãe letra A todo mundo por que ele nunca viu nenhum dos dois com o pai então foi como se ele tivesse visto sempre de longe até o Ralinha tinha mais acesso do que apesar dele ser muito próximo do Iyapub também por ele realmente terem uma uma certa habilidade o Nael e o Ralinha eram muito próximos do que o Iyapub ou o Mar então a gente já sabe que o Ralinha não pode ser pai do Nael então deve ser o Iyapub naquilo agora o Nael não reconheceu também nenhum deles como pai mesmo que ele soubesse exatamente que houve um estupro dentro daquela daquela casa foi alguém de lá ele não reconheceu ninguém ele não foi atrás também ele não tinha essa intenção de descobrir se ele era filho do Iyapub se ele realmente era filho do Iyapub e o que aconteceu se aconteceu ou não enfim acho que ficou mais da busca no mundo e ficou muito claro pelas formas que apesar do Iyapub ser muito afetivamente responsável por ele não assumiu então é bem claro e o Iyapub é perfeito o nome de raciocínio a resposta correta é realmente a letra A nenhum dos dois irmãos assumiu a paternidade do Nael e é isso a Domingas apesar de ter revelado o estupro ninguém assumiu a criança ninguém assumiu o rapaz e ele também não enxergou uma figura paterna em ninguém então é mas essa pergunta vocês veem que é uma pegadinha porque ela tenta forçar vocês a resolver um mistério que não tem uma solução então quando cair essas pegadinhas de resolver uma coisa que não está no livro que não está na obra e ainda mais nunca foi afirmado pelo autor vão nessa no mais seguro possível não tentem teorizar não tentem ah não é o Omar não é não vão no mais seguro não se não está no livro se não está na obra é isso é o grande mistério gente muito obrigado por vocês muito obrigado pela aula de hoje vou ter que dar uma encerrada tchau 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 tchau